No vídeo de hoje eu vou te passar 10 dicas de costura para iniciantes. São dicas valiosíssimas, usadas pelos costureiros de sucesso do passado e as de hoje também. Quer saber que dicas são essas? Fica até o final do vídeo que você vai saber tudo. Já deixa o like e se inscreva aqui no canal com o sininho. Assim você vai ser notificado de quando sai vídeo novo aqui no canal. Olá, o meu nome é Andy Pierina. Sou apaixonada por culinária, coisinhas fofas e costura. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Fico muito feliz que esteja aqui comigo. Quer saber umas dicas valiosas para iniciantes na costura e que toda costureira de sucesso já faz? Então vamos para as dicas. A primeira dica é uma dica lendária e ancestral. Essa dica já existia antes mesmo da primeira costureira aparecer na face da terra. Como a minha tatatatatara avó já dizia. Separe uma tesoura só para costurar tecidos. E nunca, em hipótese alguma, use essa tesoura para cortar qualquer outra coisa a não ser tecidos. Isso pode fazer o fio da tesoura perder. E você nunca mais vai recuperar ela como ela era antigamente. Vamos lembrar sempre disso. Para o bem das nossas tesourinhas. Até porque essas tesouras são um pouquinho mais caras que as convencionais. A segunda dica tem a ver com a primeira dica. É a tesoura para os moldes. Use uma tesoura só para os moldes. Deixa aquela dali separadinha só para isso. Porque se você usar a de molde para cortar tecido, ela também pode perder o fio. E pode acabar mascando o tecido e estragar o que você está fazendo também. Olha só, por exemplo. Aqui eu tenho uma tesoura só para os moldes. Ela não tem o fio tão bom mesmo. Então para molde ela é ótima. E essa daqui é a tesoura só para tecido. Ela ainda não é própria para o tecido. Mas ela tem um fio ótimo. Então eu aconselho você. Tenha uma tesoura com fio muito bom. Mesmo que ela não seja própria para o tecido. Terceira dica. Ainda falando sobre tesouras. Nunca, em hipótese alguma, deixe cair as suas tesouras. Isso daí vai deformar a sua tesoura. Pode fazer ela perder o fio e estragar ela para sempre. Tomara que ela tenha a volta. Pelo menos não deixe cair a sua tesoura de tecido que é a principal delas, né? Ela é um pouco mais cara e ela pode até deformar as suas roupas, os seus moldes, quando você for cortar. E agora a outra dica. Guarde as suas tesouras. Ainda falando de tesoura, né? Guarde as suas tesouras ou penduradas em algum lugarzinho. Ou então deitadas numa mesa própria, assim, que você tenha para isso num cantinho. Por quê? Se você deixar ela dentro de um pote, assim, virada para baixo. Ela também pode perder o fio, por incrível que pareça. A próxima dica, quinta dica, é a dica para você costurar tecidos grossos em máquinas domésticas. Como é que você faz? Com jeans, por exemplo, você vai pegar um martelo, se você tiver um martelo ou então uma marretinha, e vai bater em cima dos nozinhos que tem ali no seu, na sua roupa, no seu tecido. Por exemplo, quando você vai fazer a barra da calça, calça jeans, né? Ela tem uns nozinhos, assim, que é a dobra da dobra, que é bem saliente, bem grande, e aí acaba que fica difícil de passar ali na hora de costurar, ali na agulha, né? Então você dá umas marteladinhas, assim, não na máquina, em outro lugar. Dá umas marteladinhas ali na calça, nessas partes mais difíceis, que ela vai amaciar o tecido e vai deixar bem mais fluido, bem mais leve, e menorzinho também, mais fininho, para você conseguir costurar. E costura que é uma beleza, é só usar a agulha certa, lembra de usar a agulha com a numeração correta, 16 para cima. Bom, vale lembrar para você ter muito cuidado para não se machucar e não machucar ninguém que esteja por perto, tá bom? Tem um vídeo aqui no canal mostrando essa técnica mesmo, eu fiz essa técnica costurando jeans. Veja ali, costurando jeans, a Singer Start 306, está aqui na descrição. A propósito, como eu acabei de falar, a máquina que eu costuro é a Singer Start 306, essa é a minha máquina que eu tenho, e é super resistente e bem boa. Se você está procurando uma máquina de costura tão boa quanto essa, ou até melhor, para você comprar para você, ou para dar de presente para alguém especial, para alguém que ama, eu deixei o link separado aqui na descrição, com várias máquinas para você dar uma olhada nos preços, comparar e ver qual é a melhor para você. Comprando com um dos meus links, você me ajuda a manter esse canal cheinho de vídeos de costura para iniciantes, e tutoriais interessantes de costura também. Continuando o vídeo. Sexta dica, é a dica de usar um papelzinho atrás da agulha na hora que você for passar a agulha. Essa dica serve para quando a gente não está enxergando direito. É uma mão na roda para quando a gente não acerta ali o fio na agulha de jeito nenhum. Então faz assim, você usa sempre um papelzinho que contraste com a cor da linha que você está usando. Porque, por exemplo, se você usar um papel branco com a linha branca, não vai contrastar nada e vai ficar difícil do mesmo jeito, talvez até pior. Sete, também tem a dica da torcidinha na linha. Que você faz assim, quando a linha está muito difícil de passar também, e ela é muito fininha, você dobra ali a pontinha dela e dá uma torcidinha, uma amassadinha assim com o seu dedo, aí ela fica melhor para passar na agulha. Outra dica meio esquisita é você dar uma lambida na ponta da linha, para você passar ela ali na agulha. Só que essa daí eu não recomendo não, eu evito e só em último caso mesmo. Oito, falando em agulha, lembra sempre de trocar a agulha na hora que você for costurar. Por exemplo, na hora de costurar tecidos mais grossos, você usa uma agulha mais grossa. E na hora de costurar tecidos mais fininhos, é uma agulha mais fininha também. Uma agulha grossa, ela não entorta nem quebra quando ela entra no tecido mais grosso. Uma fininha, ela não tem essa resistência toda. E as agulhas fininhas, no caso, é para tecidos fininhos, porque a agulha grossa, se você for costurar um tecido fininho, ela vai arrebentar o seu tecido, vai deixar ele todo esquisito, todo furado, esquisito e feio. Então você usa agulha fininha, para ficar bem delicado e bonitinho. Tem um vídeo aqui no canal, explicando direitinho sobre os principais tipos de agulhas, e também os tecidos usados nessas agulhas. Está aqui na descrição. Ah, e mais uma coisa, a agulha, ela dura em média 10 horas de costura. Então depois dessas horas de costura, ela realmente vai começar a entortar, quebrar, perder o fio. Aí é melhor trocar mesmo, antes que aconteça tudo isso. Nona dica, essa dica aqui é meio bobinha, talvez você já saiba, mas é bom lembrar. Não deixe a sua máquina pegando sol, e nem os seus equipamentos de costura. A máquina pode amarelar, e diminuir a vida útil da sua máquina também, e pode diminuir a vida útil também, dos seus itens de costura. Aliás, essa dica vale para todo e qualquer material eletrônico, inclusive celular, não deixe pegando sol. Então coloque logo uma capinha na sua máquina, e cubra os seus materiais, ou então coloque um paninho em cima de tudo, enquanto você ainda não tem uma capinha, e nem um cantinho próprio, que não pegue sol para os seus materiais de costura. Décima dica, só que essa é muito importante, talvez a mais importante de todas, não, não é a mais importante, mas é muito importante. Aprenda a fazer a lubrificação e limpeza da sua máquina. A sua máquina de costura precisa ser limpa e lubrificada, pelo menos uma vez por mês, se você usa ela regularmente, algumas vezes por semana. Já, se você usa várias vezes por semana, assim, todos os dias, e várias horas por dia, eu recomendo você fazer mais vezes essa lubrificação e limpeza. Aí, por exemplo, você faz de 7 em 7 dias, ou de 15 em 15 dias, o que você vê que é a necessidade da sua máquina. Tem um vídeo ensinando a abrir, limpar e lubrificar certinho, tudo do jeitinho correto, a sua máquina de costura. Está aqui embaixo na descrição, dá uma olhada lá. E aí, gostaram das dicas simples, porém muito eficientes, para você cuidar da sua maquininha, dos seus materiais de costura, e também para facilitar na hora de costurar? Comenta aqui embaixo, qual dica você ainda não sabia, e qual a dica que você já usava. Mostre esse vídeo para uma amiga aventureira na costura, que ainda está um pouquinho perdida, e ajuda ela a dar um norte. Espero muito que você tenha gostado do conteúdo, muito obrigada por ter assistido até aqui, espero que tenha sido útil para você também, e até o próximo vídeo. Ah, eu criei um canal no Telegram, e lá eu vou colocar tudo o que eu descobrir no mundo da costura, vocês estão convidadas.